Falar sobre o aeroporto, o aeroporto municipal. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, a Sendetur, segue com o trabalho de melhorias no aeroporto municipal Pedro Morgante, no bairro Monte Alegre. Por meio de edital publicado no Diário Oficial do Município, dessa segunda-feira, dia 11 do 11, a pasta vai executar a reforma do prédio administrativo e construção de uma guarita. O valor estimado para o investimento é de 801 mil reais. Conforme explica o secretário da Sendetur, Euclides Libardi, desde que o município assumiu a gestão do aeroporto em 2012, o espaço não recebeu reformas e as instalações administrativas resultando em condições precárias de conservação. De acordo com a justificativa da pasta, anexa ao edital, o edifício principal apresenta diversos pontos de degradação, incluindo a recepção, os sanitários e principalmente os forros que ocasionam goteiras e infiltrações em dias de chuva, comprometendo o funcionamento e os equipamentos instalados nos referidos espaços. Ainda segundo a justificativa, a construção de uma guarita tornou-se uma exigência, em conformidade com as normas estabelecidas pela ANAC, a fim de controlar e monitorar o acesso à área restrita. A concorrência eletrônica tem abertura de proposta às 13h30, de 19 de dezembro de 2024, com o início da fase de lances a partir das 14h da mesma data. A empresa vencedora terá oito meses para a realização da obra, a partir da data de emissão da ordem de serviço. Melhoria, mais uma melhoria aí para o nosso aeroporto, né, Neto? Sabe que o aeroporto é algo importantíssimo para uma cidade, né, e que tudo leva a crer que o aeroporto de Piracicaba, ele será ampliado em breve, né, a gente espera isso com toda certeza, né, que possa ser um aeroporto de cargas e também táxi aéreo, né, quem sabe até linhas que venham a Piracicaba e Sul, é um passo muito grande e é muito importante para a cidade de Piracicaba, né? Então, por isso que a prefeitura, durante a gestão, está investindo bastante aí no aeroporto de Piracicaba.